Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Adolfo, de musicalização, e estamos em mais uma aula. Vamos lá? Hoje, a atividade que eu trouxe é uma atividade sobre a subtração, o símbolo de menos na matemática. Olha que legal! Onde iremos fazer um desenho igual a esse, numa folha. Você tem um quadradinho que iremos fazer, o símbolo de menos, outro quadrado, o símbolo de igual e outro quadrado. E nesses quadrados, iremos encaixar os números de 1 a 10 que iremos desenhar e depois pediremos para o papai ou para a mamãe recortar para podermos encaixar aqui, nesses quadrados, junto com a música que iremos cantar e prestar bastante atenção. Vamos lá, então, começar? Eu fui trabalhar na roça Resolvi criar galinhas Eu já tinha dez galinhas E um galo carijó Eu já tinha dez galinhas Eu vendi uma galinha Eu fiquei com nove galinhas E um galo carijó Eu tinha nove galinhas Eu vendi outra galinha Eu fiquei com oito galinhas E um galo carijó Eu tinha oito galinhas Eu vendi outra galinha Eu fiquei com sete galinhas E um galo carijó Eu tinha sete galinhas Vendi mais uma galinha Fiquei com seis galinhas E um galo carijó Carijó Eu tinha seis galinhas Vendi mais uma galinha Fiquei com cinco galinhas E um galo carijó Eu já tinha cinco galinhas Eu vendi outra galinha Eu fiquei com quatro galinhas E um galo carijó Eu tinha quatro galinhas Eu vendi outra galinha Eu fiquei com três galinhas E um galo carijó Eu tinha três galinhas Vendi mais uma galinha Fiquei com duas galinhas E um galo carijó Eu tinha duas galinhas Eu tinha duas galinhas Vendi mais uma galinha Fiquei com uma galinha E um galo carijó Espero que todo mundo tenha gostado da atividade Quem gostou e puder fazer E enviar para o tio O tio vai ficar bem feliz Tchau, tchau pessoal Até a nossa próxima aula Tchau, tchau E aí